Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Chega às seis horas da tarde, nós estamos aqui, aqui certinhos, sentadinhos, prontinhos, apresentando o programa para vocês. E vocês que nos assistem há muitos anos. Isso nos deixa extremamente felizes. Nós tratamos aqui diariamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito previdenciário e direito de família em sucessões. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar perguntas, porque esse é um programa de utilidade pública. E as perguntas vocês podem encaminhar através desse endereço que nós estamos colocando aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou podem mandar um WhatsApp também, perguntando sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que nós mencionamos aqui. Sempre terá alguém que vai responder sobre os questionamentos de vocês. Se você quer assistir esse programa ao vivo, ele também está na nossa página no Facebook e também na nossa página no YouTube. Os endereços estão aí, para que vocês acessem e assistam esse programa. Agora, se você ficou com alguma dúvida, né? Às vezes a resposta, a gente diz, puxa, não entendi bem a resposta. Ou ficou alguma dúvida com alguma coisa ou outra coisa do programa, pode assistir amanhã. Hoje, sete e meia da manhã, nós estamos representando o consumidor em pauta aqui na TVR. Tá bem, então? Então vamos lá. Hoje, a segunda-feira, é dia de tratar de Direito do Consumidor, direito do Consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de trazer mais uma vez aqui o programa o doutor Santini, que é um dos fundadores do nosso Consumidor em Pauta. Boa noite, doutor Santini. O senhor está muito bem aí no meio dessas flores aí. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Estamos sobrevivendo, né? Esperando que a vacina apareça logo, logo, para a gente voltar àquela nossa tranquilidade, normalidade e carência do calor humano que nós estamos sentindo muito. É verdade, né, doutor Santini? Foi um ano, nós já estamos hoje em dezembro, nós já estamos quase na metade de dezembro, e o ano passa ligeiro e a pandemia não tem jeito de dar trégua, e a gente praticamente passou, como diz um amigo meu, passou o ano inteiro lavando as mãos e passando água, passando gel. É verdade. Pois é. Então está. Doutor Santini, nós temos um recado aqui, doutor Santini, que eu gostaria imensamente de ler, antes de começar a fazer as perguntas para o senhor. Programa é ótimo e esclarecedor, muito sério e útil aos consumidores. Parabéns ao senhor Machado Filho e ao doutor Santini. Eu não tenho aqui o nome da pessoa que pergunta, mas que manda esse recado, mas é de uma gentileza a toda prova. E nós ficamos extremamente felizes com esse recado e com essa homenagem que essa pessoa nos presta. Muito obrigado. Tenho certeza absoluta que o doutor Santini também quer agradecer. Com certeza. Muito obrigado. E a gente já sabia lá em 2004, não é, Machado Filho, que você também é um dos criadores, que esse seria um programa de utilidade pública, como vem sendo, e que tem esse interesse de orientar, preservar e também defender o consumidor quando é lesado nos seus direitos. Doutor Santini, a primeira pergunta é da dona Flávia, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, minha mãe está desde agosto entrando em contato com a Prefeitura para que venha arrumar as lâmpadas da frente de nossa casa, pois estão queimadas. Temos vários protocolos de atendimentos, mas ninguém apareceu até agora. Gostaria de saber o que posso fazer para que o problema seja solucionado e pergunto qual o órgão regulador da iluminação pública. Pois é, Flávia, Porto Alegre, tu sabe que eu sou um servidor do Ministério da Justiça aposentado. Eu tenho dito, eu tenho dito, antes de responder a tua pergunta, que o serviço público, de modo geral, ele é deficiente. Ele seria reprovado pelos usuários, ou seja, pelos consumidores de sociedade como um todo, com exceção de algumas ilhas de excelência. E aí a Flávia tem vários protocolos, verifica que não cabe a desculpa da pandemia. Serviço público e servidores públicos, que me orgulha muito e sei da missão nobre que cada servidor tem, eles têm que cumprir com a sua missão de forma integral. Então, não pode ter quatro, cinco protocolos e não resolver. Eu já fiz esse contato, provavelmente ela fez o protocolo através do 156, opção 8, que é a iluminação pública, que é uma contratação da Prefeitura. Quem paga esse valor da iluminação pública é uma taxa que é cobrada do consumidor, então é uma relação de consumo, sim. Mas eu diria o seguinte para a Flávia, tem um 0800-0001740, que ela pode repetir, fazer mais uma tentativa de chamada, ou verificar se tem na Prefeitura uma ouvidoria, que acredito que tenha. A última instância, e que ela deve fazer, independentemente das primeiras, ela denunciar esse setor da Prefeitura que não funciona no Ministério Público Estadual. Aliás, todo consumidor que é mal atendido pelo serviço público, seja a Prefeitura ou Estado, denuncia esse mal atendimento no Ministério Público Estadual, que eles abrem um procedimento administrativo para apurar. Se for uma esfera federal, tem que denunciar no Ministério Público Federal. Não tem outra forma, Flávia, mas eu acho que você tem que persistir. Vê se liga para o 0800, que eu citei, ou ouvidoria geral, e registra uma queixa contra esse departamento da Prefeitura no Ministério Público Estadual. É a única forma de a gente conseguir melhorar o serviço público. O Sr. Ertio mora na cidade de Cachoeirinha. Ele disse que tem 68 anos, é aposentado pelo INSS, e tinha uma conta salário num banco muito famoso no Brasil. Tinha um desconto de R$ 39,70, todos os meses no salário dele, sem a permissão dele. Fechei a conta e cancelei o desconto. Só que perdi o retorno desse valor que estava sendo descontado desde 2014. Só fiquei sabendo que esse desconto, desse desconto, quando minha conta ficou negativa no banco. Eles informaram que não farão a devolução, pois eu recebi em minha casa correspondência autorizando o desconto. Preciso saber como fazer para receber esse valor que durou seis anos. Olha como é importante isso aí. A gente já respondeu situações similares em programas anteriores. Ertio aí de Cachoeirinha, é claro que conta salário é custo zero para o titular da conta. Não tem custo. R$ 39,70 por mês para manutenção de uma conta salário é indevida. E é uma apropriação de um valor sem autorização expressa do titular. Aliás, ele nem poderia autorizar, porque essa conta salário não pode ser cobrada. Então, e dizer que eles não podem devolver? Não, eles têm que devolver em dobro, Ertio. Em dobro o valor, porque foi uma apropriação indevida, uma cobrança indevida e atualizada. Então, tu tem dois passos, dois caminhos a seguir. Denuncia esse banco, não fala mais com o gerente. Denuncia esse banco no Banco Central. Vou te dar aqui o 0800 979 2345. Vou repetir. 0800 979 2345. Abre um procedimento de denúncia e fica com o protocolo. Com isto aí, você vai no Juizado Especial aí no Fórum de Cachoeirinha e entra com uma ação por devolução em dobro, dano material e dano moral contra o banco. Não precisa... Olha, R$ 40,00. Dá R$ 480,00 por ano. R$ 480,00. Ele tem direito, em tese, cinco anos de recuperar isso aí. Seria quase que R$ 2.400,00. Como tem que devolver em dobro e atualizado? Então, faça isso aí. Banco Central, Juizado Especial da Cachoeirinha. Até 20 salários mínimos, não precisa contratar advogado. Tá bom, Luércio? A dona Daiane mora aqui em Porto Alegre. Olha a situação da dona Daiane, doutor Santini. Ao preparar uma refeição, usei milho em conserva em sachê de 180 miligramas. Quando peguei a embalagem, estava completamente inchada. Ainda assim mesmo, desconfiada, abri e o cheiro do produto era muito azedo. Entrei em contato com o fabricante, que disse que trocaria o produto, mas que para encaminhar o controle de qualidade, a empresa precisava de alguns dados. Questionei quando pediram meu CPF e me disseram que se sem o CPF, não poderiam abrir a reclamação. Questionei sobre a segurança de meus dados e voltaram a repetir que sem ser o meu CPF, nada poderiam fazer. Eles podem exigir tal informação? Não pode ser o RG? Pergunta a dona Daiane aqui de Porto Alegre. É. Quer ver, Daiane? A Daiane teve uma postura e uma atitude nobre. Por quê? Porque ela recebeu, abriu um produto que estava estragado. Ela não precisa, nesse caso, fazer um laudo desse produto, porque pelo cheiro, mau cheiro, etc. Então, qual é a atitude nobre? Ela ligou para o fabricante avisando, olha, tem um produto que eu comprei, é de vocês, está dentro da validade e está estragado. Qual é a postura do fabricante? Na melhor ou na pior hipótese? Primeiro, o fabricante deveria agradecer a atitude da Daiane. Segundo, pegar o endereço e mandar uma caixa de milho com essa embalagem aí como uma compensação e um agradecimento pela atitude que ela teve. Segundo, exigir CPF não é normal. Poderia exigir cupom fiscal ou nota fiscal. Ou saber o nome do estabelecimento que ela comprou. Mas, isso é menos importante. Agora, eu faria o seguinte, Daiane, se eles estão pedindo o CPF, pode dar, nosso CPF está no mundo. Agora, por outro lado, nós temos uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se alguém usar nossos dados de uma forma indevida, vai pagar por dano material e dano moral. Só pode usar nossos dados pessoais com autorização expressa do titular desses dados. Então, Daiane, eu acho que tu volta a falar, diz que tu foi orientada, estranhou, Mas, se eles quiserem, tu quiser resolver o problema, eu não criaria nenhum impasse. Eu acho que vale a pena. Enquanto os dados, fica tranquilo que a partir de agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Santini, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo. É só para que dê tempo para a gente tomar um guarinho d'água. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Hoje é segunda-feira. Eu estou conversando aqui com o doutor Santini. E vocês podem mandar as perguntas de vocês pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Está bem? Estão aí na tela para que vocês não tenham nenhuma dúvida quando se referirem ou quando quiserem perguntar alguma coisa a respeito dos nossos direitos. A próxima pergunta, doutor Santini, e ela envolve lá, eu acho que a associação do doutor Candiotto e outras coisas, mas em todo caso eu vou lhe fazer a pergunta. É de um telespectador anônimo. Comprei um pacote de viagens para o exterior. Por culpa da pandemia, a mesma foi prorrogada. Desisti da viagem, pois eu não tinha tempo livre na época proposta por eles. Disseram que devolveria um 45% do que paguei em 12 vezes. Pergunto se não tenho direito a 100% do que eu gastei, já que a culpa não foi minha. E daí, doutor Santini? Olha, o nosso telespectador anônimo aí, ele tem três situações. Se o cancelamento da viagem foi provocada pela agência, aliás, pela agência ou pela transportadora da aviação civil, tem que devolver 100%. Se for em função da pandemia que foi cancelada, porque as fronteiras estavam fechadas, etc. Bom, aí nós temos uma medida provisória que estabelece negociar e dá o crédito para o consumidor usar em outro pacote, outra viagem, etc., etc., até 18 meses, sem dedução de nenhum valor do que foi pago. E a terceira, se foi provocada, o que foi provocada pela pandemia, mas o consumidor não aceita, não aceita nem os 18 meses, aproveitar o crédito para outro, etc., bom, aí ele provavelmente vai ter que ter um desconto, mas não ter um desconto tão significativo de 55%, devolvendo apenas 45%. Então, ele tem que compor isso com a cadeia de fornecedores. É um pacote de viagem, ele tem que falar com a agência de viagem e, por sua vez, a agência vai tentar compor com a companhia aérea. Caso contrário, ele não satisfeito disso aí, mas eu diria o seguinte, como foi em função da pandemia, tenta aproveitar todo o crédito em 18 meses, assim que a medida provisória estabelece. É a melhor forma, porque aí ele não tem perda nenhuma. Caso contrário, ainda ele não satisfeito de nenhuma negociação dessas três hipóteses, ele pode ingressar com uma ação no Juizado Especial ou procurar a própria Andep aí, né, que é a nossa parceira lá. Andep, que tem aqui o telefone. Deixa eu ver da Andep. Era o 32, não é mais. Bom, o Andep, a Líria tem o telefone aí, tem os contatos, eles podem também buscar essa dúvida, caso não tenha solução, no Poder Judiciário. É a única forma. A próxima pergunta vem da cidade de Butiá, e quem pergunta é o Sr. Ronaldo. Comprei uma cama box e, ao receber o produto, assinei uma nota onde estava escrito que tudo estava em ordem. Como estava com viagem marcada para o mesmo dia, não abri a caixa, o que fiz somente depois de oito dias. A cama tinha um defeito. Levei para o gerente que me garantiu que assinei a nota, concordando que tudo estava perfeito com a cama. Aí o Sr. Ronaldo pergunta o que ele deve fazer, Dr. Santini. Bom, Ronaldo, primeira coisa, a gente aprende, eu já fiz isso também. Nunca se assina nenhum a nota de recebimento de produto que vem através de transportadoras sem olhar o produto. Não é, isso não é culpa sua. Eu já fiz isso aí no princípio da boa-fé, mas não se preocupa. Por que a gente faz isso? Porque o entregador normalmente ele está apressado e tem suas razões. Ele ganha por entrega, mas ele vai ter que esperar. Na outra vez vai ter que esperar. Bom, se o produto ele recebeu como perfeito, mas abriu o pacote, estava com defeito em fabricação. Ele fez certo, procurou o gerente e o gerente foi insensível. Porque defeito em fabricação, todos os fornecedores da cadeia são responsáveis. Com o responsável, mas o fabricante é o que vai resolver. E aí ele tem, e aí o Ronaldo também teria que ter dito, mas digamos que ele comprou pela internet. Bom, se ele comprou pela internet, ele tem no artigo 49 do CDC o direito de arrependimento. Tendo defeito ou não, depois que ele recebeu o produto, ele tem sete dias para dizer, não quero mais. Entrega, devolução integral do que ele pagou. Bom, mas se ele não fez, se ele fez na loja, ele vai entrar em contato agora a solução. Entrar em contato com o fabricante, dizendo que tem um defeito, exige a troca, porque colchão é bem essencial, a gente não compra o colchão para enfeitar o ambiente, então é um bem essencial, tem que trocar imediatamente. Caso contrário, ele denuncia o fabricante e o estabelecimento comercial no PROCON, ele é de Butiá, se não me falha a memória, Butiá tem PROCON, se não no PROCON estadual, para ficar registrado como empresa que não atende o consumidor e exige a devolução atualizada do valor, não quer mais o produto. Produto com defeito, responsabilidade integral da cadeia dos fornecedores. É assim que tem que ser feito, Ronaldo, independentemente que você assinou na boa-fé. Eu também já fiz isso, mas não devemos fazer, tá bom? Doutor Sartini, nós vamos fazer uma coisa agora bem interessante. O senhor esqueceu, mas nós temos aí o telefone da Ambev, e nós vamos colocar na tela o telefone da Ambev, porque nós temos uma outra pergunta aqui que também envolve um pacote de viagens. Então está aí o telefone da Ambev, para que vocês possam reclamar lá na associação dos amigos e passageiros de viagem, é isso, não é, doutor Sartini? Mais ou menos, não é? Doutor Candiota, não é? Isso. Bom, a dona Rosaura mora aqui em Porto Alegre, e ela diz o seguinte, comprei um pacote de viagem para o exterior e paguei três prestações. Com a chegada da pandemia, aeroportos para onde eu viajaria foram fechados. Liguei para a agência operadora, onde comprei o pacote, informando que desisti da viagem, pois não poderia viajar em outra ocasião. A atendente me informou que a viagem seria suspensa, mas que eu não receberia as prestações de volta. E a dona Rosaura quer saber se isso aí está certo, doutor Sartini. É, dona Rosaura, praticamente a resposta é a mesma lá do nosso amigo anônimo, né, que fez a pergunta. Ela tem três, o objetivo do cancelamento foi fronteiras fechadas em função, decorrência da pandemia. Então, não foi nem vontade do consumidor, nem da companhia. Foi por um fato superviniente, né, atípico, que levou a essa situação. A medida provisória, e aí, dona Rosaura, é importante, ela dá 18 meses para usufruir este ou qualquer outro trecho ou qualquer outra viagem no valor que você pagou e nas condições. Bom, não sendo assim, eu acho que o melhor caminho é você procurar a Andep. A Andep é especializada nisso aí, tem muito sucesso, né, de buscar, quando não há uma solução amigável, buscar o Poder Judiciário. Eles têm conseguido praticamente 100% de êxito. Então, eles só encaminham quando verificam que realmente a demanda é procedente a favor do consumidor. Então, é isso aí. A próxima pergunta é do senhor Valmir, que mora na cidade de Cachoeirinha. E olha o que diz o senhor Valmir. Ele diz assim, ó, moro num condomínio com 120 apartamentos. Somos obrigados, além da prestação do apartamento, a pagar o condomínio. Só que o boleto vem com uma taxa bancária de R$ 3. Já me disseram que não sou obrigado a pagar tal taxa. E o senhor Valmir quer saber se isso é verdade, doutor Santini. É, o Valmir tem razão. Essa taxa de condomínio, taxa bancária que eles chamam, qualquer nome aí, custo de boleto, etc., eles, primeiro, eram um ônus do fornecedor. Então, é do condomínio. Se o condomínio fosse inteligente, ele botaria esse valor no rateio de todos e não botaria uma cobrança expressa de R$ 3. Não é pelo valor, é pela forma abusiva, que é um compromisso que ele está transferindo. Ele tem que dar uma oportunidade de pagar a taxa de condomínio sem esse custo. Se ele não tiver, é abusiva. Se é abusiva, é crime na relação de consumo, tem que ser denunciado. Então, fala, Valmir, ao síndico, à administração do condomínio, que não é legal essa cobrança, que isso é custo do condomínio. E é uma negociação do condomínio com o sistema bancário. Então, caso contrário, você vai ter que, é cachoeirinha, vai ter que entrar com uma ação contra o condomínio, aí no Juizado Especial. Mas, em tese, eu estou tendo esse problema agora no novo condomínio que eu estou morando. Eu já reclamei para a imobiliária, dizendo que era uma taxa abusiva. O meu é R$ 4. Então, isso não procede. A não ser... E outras, não mandam mais boleto. Hoje a gente paga tudo via online, né? Então, não tem nem custo-papel. Então, caracteriza mais uma abusividade aí por parte de alguns fornecedores que querem transferir a sua responsabilidade. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos falar ainda antes do Natal, do Ano Novo. De qualquer maneira, eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar bem, pelo menos, esse mês de dezembro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Santini. Um abraço a todos. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Um abraço. Lembrando a vocês que nessa terça-feira, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou conversar com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!